Toca Livros apresenta Então, os jovens senhor e senhora Button estavam 50 anos à frente quando decidiram que, em um dia, no verão de 1860, seu primeiro filho deveria nascer em um hospital. Se esse anacronismo teve qualquer coisa a ver com a surpreendente história que estou prestes a contar, jamais saberemos. O senhor Button estava naturalmente nervoso. Ele esperava que fosse um menino para que pudesse ser enviado à Universidade de Yale, em Connecticut, de Francis Scott Fitzgerald. Editora Dracaena Eu quero ver meu bebê. O senhor Button quase gritou. Ele estava próximo de um colapso. Os olhos do senhor Button seguiram o dedo que apontava e foi isso que ele viu. Enrolado em uma volumosa manta branca e parcialmente amontoada em um dos berços, estava um homem idoso sentado, de aparentemente 70 anos de idade. Eu não sei se o senhor está ou não louco, mas certamente este é seu filho. E ele estava olhando para um homem de 70 anos, ou um bebê de 70 anos. Um bebê cujos pés balançavam pelos lados do perço, onde ele foi colocado. O velho homem olhou com placidez de um para outro por um momento. E então, de repente, falou com uma voz rouca e antiga. Você é meu pai? Mesmo depois do novo membro da família Button ter seu cabelo cortado bem curto e colorido para um escasso tom de preto nada natural, ter sua barba feita tão rente que chegava a brilhar e ter sido vestido com pequenas roupas de menino feitas sob encomenda por um perplexo alfaiate, era impossível para os Button ignorar o fato de que seu filho era uma pobre desculpa como o primeiro bebê da família. Sobre a vida de Benjamin Button, entre seus 12 e 21 anos, posso falar muito pouco. Basta registrar que foram anos de descrescimento normal. Quando Benjamin estava com 18 anos, ele era tão ereto quanto um homem de 50. Ele tinha mais cabelo e este está, Roger Button, estava com 50 anos. E ele e seu filho estavam cada vez mais próximos. Na verdade, desde que Benjamin parara de tingir seu cabelo, que ainda estava grisalho, eles começaram a aparentar ter a mesma idade e poderiam se passar por irmãos. Quando, seis meses depois, o noivado de Hildegard Moncrief com o senhor Benjamin Button foi divulgado, eu digo divulgado porque o general Moncrief declarou que preferia se matar com sua própria espada do que anunciá-lo. A excitação na sociedade de Baltimore alcançou um patamar febre. Em 1920, o primeiro filho de Roscoe Button nasceu. Durante as comemorações, porém, ninguém quis mencionar que o menino sujinho, com aparência 10 anos de idade, que brincava ao redor da casa com soldadinhos e um circo em miniatura, era o próprio avô do bebê. Não havia memórias preocupantes em seu sono. Ele não se lembrava de seus dias na faculdade, nem dos anos memoráveis onde ele roubou o coração de muitas garotas. Havia apenas as paredes brancas e seguras de seu berço. Nana e um homem que vinha vê-lo de vez em quando, além de uma bola grande e alaranjada que Nana apontava antes do crepúsculo e chamava Sol. Quando o Sol partia, seus olhos estavam cansados e não havia sonhos, nenhum sonho para persegui-lo. O Curioso Caso de Benjamin Button Narrado por Camilo Brunelli Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Capítulo 1 Até o ano de 1860, o mais certo era nascer em casa. Atualmente, até onde eu sei, os grandes gurus da medicina decretaram que os primeiros choros de um recém-nascido devem ser proferidos nos ares anestésicos de um hospital. De preferência, em um da moda. Então, os jovens senhor e senhora Button estavam 50 anos à frente quando decidiram que, em um dia, no verão de 1860, seu primeiro filho deveria nascer em um hospital. Se esse anacronismo teve qualquer coisa a ver com a surpreendente história que estou prestes a contar, jamais saberemos. Eu vou lhes contar o que aconteceu e deixar que julguem por vocês mesmos. Os Button possuíam uma invejável posição, tanto social quanto financeira, na Baltimore de antes da guerra. Eles eram relacionados a esta ou aquela família, que, como todo bonsulista sabia, os indicaram à participação no enorme pariato que povoava grande parte da confederação. Essa foi sua primeira experiência com o encantador costume antigo de se ter bebês. O senhor Button estava naturalmente nervoso. Ele esperava que fosse um menino para que pudesse ser enviado à Universidade de Yale, em Connecticut, na mesma instituição onde o próprio senhor Button ficou conhecido, por quatro anos pelo óbvio apelido de Algema. Na manhã de setembro, consagrada para o enorme evento, ele levantou-se às seis da manhã, vestiu-se, ajustou sua imagem impecável e correu através das ruas de Baltimore em direção ao hospital para determinar se a escuridão da noite havia nascido em outra pessoa. Quando ele estava aproximadamente a uma distância de cem jardins do Hospital Particular Maryland, para senhoras e cavaleiros, ele viu o doutor Keene, o médico da família, descendo os degraus da frente, esfregando uma mão na outra, como se as tivesse lavando, como todos os médicos são obrigados a fazer pelas leis não escritas da ética de sua profissão. O senhor Roger Button, o presidente da Roger Button e companhia, venda de ferragens, começou a correr na direção do doutor Keene, com muito menos dignidade do que seria esperado de um cavaleiro sulista daquela época pitoresca. Doutor Keene, ele chamou. Oh, doutor Keene. O doutor o ouviu, olhou ao seu redor e parou para esperar, com uma expressão curiosa aparecendo em seu áspero e medicinal rosto, enquanto o senhor Button se aproximava. O que aconteceu? Perguntou o senhor Button, enquanto chegava ao fegante. Como foi? Como ela está? É um menino? Como ele é? O que? Fale devagar, disse o doutor Keene bruscamente. Ele parecia irritado. A criança nasceu? Choramingou o senhor Button. O doutor Keene franziu a testa. Bem, sim. Acredito que sim, de alguma forma. Mais uma vez, ele dirigiu um olhar curioso ao senhor Button. Minha esposa está bem? Sim. É um menino ou uma menina? Chega! Doutor Keene exclamou em uma perfeita irritação. Vou pedir que vá e veja por si mesmo. Ultrachante. Ele retrucou aquela última palavra como se ela tivesse apenas uma sílaba. Então, virou-se murmurando. Pode imaginar o que um caso como esse fará para minha reputação profissional? Mas um pode até me arruinar. Pode arruinar qualquer um. Qual é o problema? Perguntou o senhor Button horrorizado. Trigêmeos? Não, não são trigêmeos. O doutor respondeu de forma cortante. É melhor que vá ver por si mesmo e procure outro médico. Eu o trouxe ao mundo, meu jovem. E tenho sido médico de sua família por 40 anos, mas chega. Não quero mais ver você nem nenhum de seus parentes nunca mais. Adeus. Então ele se virou de forma brusca e, sem dizer mais nenhuma palavra, subiu em seu faetonte que esperava do lado de fora e dirigiu para longe. O senhor Button ficou parado na calçada, estupefato e trêmulo da cabeça aos pés. Que terrível acidente poderia ter acontecido? Ele, de repente, perdeu todo o desejo de ir até o hospital particular Maryland para senhoras e cavaleiros. Essa foi a grande dificuldade, pois um momento depois ele forçou a si mesmo a apertar os passos e entrar pela porta da frente. Uma enfermeira estava sentada atrás de um balcão na opaca escuridão do hall. Engolindo sua vergonha, senhor Button se aproximou dela. Bom dia, ela cumprimentou olhando para ele com simpatia. Bom dia, eu sou o senhor Button. Com isso, um olhar de total terror se espalhou por todo o rosto da garota. Ela colocou-se de pé e pareceu prestes a voar pelo salão, contendo-se com a maior dificuldade. Eu quero ver meu bebê, disse o senhor Button. A enfermeira deu um gritinho. Oh, claro! Choramingou histericamente. Lá em cima! Bem lá em cima! Vá! Ela apontou a direção e o senhor Button, banhado em suor fresco, virou-se vacilante e começou a ir até o segundo andar. No salão superior, ele se dirigiu a outra enfermeira que se aproximou dele, parada na base. Eu sou o senhor Button. Ele tentou ser articulado. Eu quero ver meu... Clank! A base caiu no chão e rolou na direção da escada. Clank! Clank! Então, começou sua metódica descida, como se compartilhasse do terror geral que aquele cavaleiro provocara. Eu quero ver meu bebê! O senhor Button quase gritou. Ele estava próximo de um colapso. Clank! A base alcançou o primeiro andar. A enfermeira recuperou o controle de si mesma e dirigiu ao senhor Button um olhar de gentil desprezo. Tudo bem, senhor Button. Ela concordou com uma voz sussurrada. Muito bem. Mas se o senhor soubesse o estado em que todos ficamos essa manhã, é perfeitamente ultrajante. O hospital nunca mais terá sequer o fantasma de uma reputação depois rápido. Ele chorou com a voz rouca. Não posso mais suportar isso. Então venha por aqui, senhor Button. Ele se arrastou atrás dela. No final de um longo salão, ele chegou ao quarto onde se podia ouvir vários uivos. Um quarto onde, em uma linguagem mais atual, ficaria conhecido como berçário. Eles entraram. Alinhados em torno das paredes, estavam meia dúzia de berços brancos esmaltados, cada um com uma etiqueta de identificação na cabeceira. Bem, senhor Button engasgou. Qual deles é o meu? Ali, disse a enfermeira. Os olhos do senhor Button seguiram o dedo que apontava. E foi isso que ele viu. Enrolada em uma volumosa manta branca e parcialmente amontoada em um dos berços, estava um homem idoso sentado, de aparentemente setenta anos de idade. Seu cabelo esparso era quase todo branco e de seu queixo saltava uma baba de cor de fumaça que balançava para frente e para trás, ventilada pela brisa que entrava pela janela. Ele olhava para o senhor Button com os olhos obscuros e cansados, nos quais uma pergunta intrigada estava à espreita. Estou ficando louco? Explodiu o senhor Button, enquanto seu terror transformava-se em ira. Eu não sei se o senhor está ou não louco, mas, certamente, este é seu filho. Um suor frio apareceu na testa do senhor Button. Ele fechou seus olhos e abriu-os em seguida, observando novamente. Não havia nenhum erro. E ele estava olhando para um homem de setenta anos, ou um bebê de setenta anos. Um bebê cujos pés balançavam pelos lados do perço, onde ele foi colocado. O velho homem olhou com placidez de um para outro por um momento, e então, de repente, falou com uma voz rouca e antiga. Você é meu pai? Ele perguntou. O senhor Button e a enfermeira reagiram violentamente. Porque, se você for... O velho homem prosseguiu queixosamente. Gostaria que me tirasse desse lugar. Ou, pelo menos, peça que eles me coloquem em um berço mais confortável do que este. De onde, em nome de Deus, você veio? Quem é você? O senhor Button explodiu freneticamente. Não posso dizer exatamente quem sou, respondeu, queixoso e lamentoso. Porque eu nasci há apenas algumas horas, mas meu sobrenome certamente é Button. Mentiroso. Você é um impostor. O idoso virou-se para a enfermeira com um olhar cansado. Bela maneira de dar as boas-vindas a um recém-nascido. Ele reclamou com uma voz fraca. Diga o que está errado. Por que você não diz? Você está errado, senhor Button. A enfermeira disse de forma severa. Este é seu filho e terá que fazer o melhor possível com ele. Vamos pedir que o leve para casa assim que puder, ainda hoje. Para casa? O senhor Button repetiu incrédulo. Sim, não podemos mantê-lo aqui. Realmente não podemos, o senhor entende? E eu fico feliz por isso. Choramingou o idoso. Aqui é um bom lugar para manter um bebê sem gostos muito apurados. Com todos esses gritos e barulhos, não consegui tirar sequer um cochilo. Pedi algo para comer. Aqui sua avó se levou para uma estridente nota de protesto. E eles me deram uma garrafa de leite. O senhor Button se jogou em uma cadeira próxima a seu filho e escondeu seu rosto com as mãos. Meu Deus! Ele murmurou em um êxtase de terror. O que as pessoas irão dizer? O que eu devo fazer? Tem que levá-lo para casa, insistiu a enfermeira. Imediatamente. Uma imagem grotesca formou-se com uma terrível clareza diante dos olhos do homem torturado. Uma imagem dele mesmo caminhando pelas ruas lotadas da cidade com aquela terrível aparição ao seu lado. Não posso. Não posso. Ele gemeu. As pessoas iriam parar para falar com ele. E o que diria? Teria que apresentar aquele... Aquele septuagenário. Este é meu filho, nascido nesta manhã. E então o velho iria se enrolar na manta. E ambos se arrastariam pelas lojas movimentadas e pelo mercado de escravos. Por um instante sombrio, o senhor Button desejou apaixonadamente que seu filho fosse negro. Eles passariam pelas casas luxuosas do bairro residencial. Passariam pelos asilos. Acalme-se. Recomponha-se. Ordenou a enfermeira. Veja bem, o homem velho anunciou de repente. Se você pensa que vou caminhar até nossa casa nesta manta, está completamente enganado. Bebês sempre estão enrolados em mantas. Com um estalido malicioso, o idoso ergueu uma pequena peça de vestuário branca. Veja, ele vacilou. Isto era o que eles tinham para mim. Bebês sempre usam um desses. A enfermeira falou. Bem, disse o velho, esse bebê não estará vestindo nada em mais ou menos dois minutos. Esta manta da coceira, eles poderiam, pelo menos, ter me dado um lençol. Fique com isso. Fique com isso. Senhor Button disse rápido. Então virou-se para a enfermeira. O que eu vou fazer? Vá até o centro da cidade e compre algumas roupas para seu filho. A voz do senhor Button o acompanhou até o final do corredor. E uma bengala, pai. Eu quero uma bengala. O senhor Button bateu a porta pelo lado de fora com selvageria. Toca livros. Baixe o aplicativo e termine essa história conosco.